Essa música aqui Essa música aqui Eu vou cantar essa música aqui Fez muito sucesso Eu nunca esqueço dessa música, ok? Quem sabe, dança Quem não sabe, balança Diego Costa, se bora Isso menino, arrepia, vai Esse é o Léo Léo, se bora Tchau, se bora Você já pensou Em minha situação Imagine só Como deve estar o meu coração E se não vem Diga logo, meu bem E se não vem Não vou conseguir ser ninguém Samarina 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 linda, meu amor Samarina Samarina Onde você vai, eu vou Samarina 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 linda, meu amor Samarina Samarina Onde você vai, eu vou Você já pensou Samarina Em minha situação Imagine só Como deve estar o meu coração E se não vem Se não vem Diga logo, meu bem Se não vem Não vou conseguir ser ninguém Samarina 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 linda, meu amor Samarina Samarina Onde você vai, eu vou Samarina 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 linda, meu amor Samarina Samarina Onde você vai, eu vou Samarina, Samarina, Samarina linda meu amor Samarina, Samarina, onde você vai eu vou Samarina, Samarina, Samarina linda meu amor Samarina, Samarina, onde você vai eu vou Música